Ele é meu, meu direito! Tzarina Catherine de Kizner. Define o caos! Os ventos da magia são reunidos em um poderoso Vendaval congelante que corta o inimigo com este caos de gelo. Uma ferramenta para manter o caos. juntos, nós servimos a Mãe. A dimensão da hora de liderança, mais 10%. Você é a patrulha em marcha e você... o vento cortante. Prepará-la para suas cães mestres. Mestre de Ice! Minha mente. Minha mente. Não precisa me perguntar. Nós somos dois servidores. Você... Os ventos da maioia das grandes povoadas de Kizlevi, mesmo naqueles situados tão ao sul quanto a cidade de Kizlevi. Crescimento mais 40 e cujo recrutamento menos 22% para exército da região. E aqui vamos colocar agora... A Guarnição. Com a patrulha de guarda aqui. Uma pequena área de patrulha vigiada atentamente por coçadas encapuzados. Olha! A Tzarina! Quem chamou? Então, traga a morte! Esse é o maior prazer para acabar com você! Tá, se eu recusar isso aqui ele vai declarar guerra. Então... Vamos aceitar por hora. Aproveitar que tem bastante dinheiro em caixa. Então, era uma facção comandada por um dragão de gelo e ele tinha uma habilidade de invocar castelo de gelo, muralha de gelo, era bem doido. Acho que começava lá na Bretonha, eu acho. Olá, Hungrim. Os Gnoblers não declararam guerra na gente ainda, que é bom, que dá tempo de eu repor um pouquinho. Então, eu vou precisar muito. Então, vamos lá. 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 Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, tá bom. Que legal. Faça lá... Vamos lá. Vamos lá. E os ventos de magia voltaram a escuridão. Edg buta imune a psicologia Apareceu encostando o caos do meu lado enquanto eu estou com o verso machucado Que dia em Vai pra ela que precisa tancar Eles vão cair Vamos lá, mataram uma esfera Vou esperar o refúrcio chegar pra tentar evitar de machucar meu exército principal Porque ele é o que menos quero machucar O que eu menos quero machucar Cozard 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 Acho que eles não vão nem Vim pra cima porque é o que estou atacando Vou esperar a galerinha dos sem camisa chegar ai Daqui a pouco eu libero o trono da catarina Trono não, mais uma carruagem Chega ai galera Chega ai Chega ai Chega ai Chega ai Chega ai Chega ai Que pode ver a parte da galeria do que ela usa na lore Que ela usa na lore Ela é peixando pelo cavalo de gelo Pelo que está no mod pelo menos É um cavalo igual esse aqui Só que são dois cavalos Rainha né velho Urso? Ela não é cavalaria de urso Cozard Muito Boris, coisas aí Tadinho, só ele não consegue esconder Todos os restos está escondido, menos ele Aceptível! É o meu caminho! O que está se posicionando? Não! Spizer, pare de abrir o jogo do Warhammer! A gente está nos levando! Sarina, avançando! Fred and Horde! Defendentes do Kislev! Sim! Vou testar essa beleza aqui. Não! O que está me ajudando? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Caçou! Feito! E arealia dando e o efeito caindo em cima junto fica lindo pra carra! Eu vou! Aperte esse poder! Lindo-nos! Aperte-nos! Kota! É o meu caminho! Reposicionar! Aperte-nos! Caterina! Aperte-nos! 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 Caterina! I want my damage! Mais uma vez. Minha filha, você quer me matar? Você não foi o que eu soltei não, meu aliado. Vou recorrer à cavalaria e descansar agora. Minha filha, o líder supremo! Minha filha, o que eu estou fazendo? Minha filha, você quer me matar? Quem é que eu estou fazendo? Minha filha, os pessoas estão a governar! Seguem os três! Minha filha, o líder supremo! Minha filha, o líder supremo! Minha filha! Minha filha, o líder supremo! Minha filha, o líder supremo! Ela persegue aí essa galerinha. Menos você que se não vai se machucar muito. Minha filha, o líder supremo! Que será que eles não somem! Minha filha, a gente vai me matar. Minha filha, a gente vai me matar. Isso é para mim. Não, 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 não. Eu acho que eles não são. Vou aproveitar esses herpes aqui para formar a devoção. E é isso aí. Alguém de execução. Alguém de execução. Especulo de Van Horseman. O pequeno espírito mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir um inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado. Defesa do corpo a corpo mais 5 com habilidade. Especulo de Van Horseman. Debuff vai tirar dano da arma, ataque e defesa do corpo a corpo do inimigo. Ok. Contrabandista. Embora ilegal, quase ninguém se importa de pegar uns atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Subiu de nível enquanto recebia uma vasta renda de comércio. Renda de tarifas comerciais mais 6% para toda facção. Gladiador. Soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não só sobreviver. Usou a opção de prisioneiro pós-batalha matar prisioneiros. Mais capturada pós-batalha mais 10%. Agora ataque sozinho em você, para não machucar meu outro exército. A coragem flutuou em nosso veículo. Eles eram apenas mortos. Kislev foi escolhido. Eu não tolero a hesitação. Vamos lá. Nunca falte. Para a Mãe Kislev. Para a Mãe Kislev. Para a Mãe Kislev. Para a Mãe Kislev. Daron da Mãe Kislev. Serena Catherine de Kislev. Eu ia falar o nome dela, mas ela já falou o nome dela completo para mim. Então eu não precisei falar. Vou a caça-inemigos. Um cadáver é ensanguentado após o outro. Ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. Minha habilidade de caça-inemigos que vai dar velocidade e vigor por segundo. Nosso Senhor da Caravana. Vamos colocar para ele... Custo de evento de atalho reduzido. Guias locais. Sempre confie nos guias locais. Eles sabem mais sobre essas terras do que você jamais será capaz. Isso é verdade. Todo mundo sabe que a melhor coisa quando você se perde em algum lugar que você não conhece é perguntar para alguém que mora. Normalmente filme de terror isso não dá muito certo, mas... Na vida real funciona. Eu não estou pronta. Tira isso aqui que eu vou colocar a guarnição. Melhor isso aqui para pegar coçares. Chatas. Essa palavra que esleveita significa um abrigo na floresta, onde após as caçadas os coçares fazem banquetes para agradecer pelas bênçãos da terra-mãe. E vamos colocar também guarnição. Palhaçada. Palhaçada. Proteção rudimentar em torno do povoado. Serve de ponto de coordenação defensiva. O Cri차�iria vai para o Pampure. Ele vai para o Pampure. Aqui vai para o level 2 também. Kisleia vai para o level 3. O posto comercial de Pelsburg Ocasionalmente era atacado por Duplos de guerra gospodaros Que vinham do leste Em algum momento durante esse período De incerteza, esse lugar foi renomeado Para Dorogo Em homenagem a um grande chefe de guerra De anos que passaram A cidade floresceu como nunca antes Estabelecendo acordos comerciais fortes Com anões e outras nações do velho mundo Beleza E caravana disponível Vamos mandar mais uma Do Boris, óbvio, né Porque a caravana do Boris está voltando e agora a gente vai mandar a caravana do Boris Boris vem e Boris vai E vamos mandar para Qual a chance de eu mandar para a Katai e ganhar um canhão grandioso? Eu já queria, velho Só que passar nessas montanhas não vai ser A coisa mais fácil do mundo Eu acho que por enquanto é melhor ficar no Império aqui mesmo Vamos para a Doom agora Como é que me dá para a Provincia? Como é que me dá para a Provincia? O direito de governar Não há mais Não há mais Sim? O Império? Então... A sua will de Sigma... Verdade! O que? 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 O Império rápido! Se salvar o Império, o Império me ajudara a bater na Dreyka, né? Na verdade primeiro eu vou bater nesse cara aqui embaixo, né? Os Gnob desserts, senão eles vão me batirando dentro da gente! Só preciso conseguir Repo antes, que tá meio difícil... Eu vou focar na linha amarela dele, Arthur pra ele ficar porradeiro! Tava vendo um maluco funcionando em PC Gamer em uma piscina de Óleo de Cozinha! É incrível que funciona e tudo de boa, caralho! Meu poder é absoluto. Eu dediquei tudo à sua destruição. Eles já vieram. Interceptação subterrânea não vou pegar porque eu estou repondo. Adoraria, mas eu não tenho forças. Eu vou fazer isso solto. Zogov! Você tem que fazer meu poder. Agora você é obrigado, né? Seja o poder. Encontre a morte do Kislev! Eu vou deixar a máquina controlar aqui para separar os ventos de magia para os dois exércitos. Bom, mais uma vez ele só tem um monte de arqueiro, né? Tem que tomar só cuidado com esses caras aqui que são anti-grandes. De resto é só pegar pela. Ok, dá para esperar o refúgio chegar aí. É só arrumar a galera aqui mais ou menos. Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá! Comandador do beijo! Vá, vá! Vá! Vá, 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 vá! Vá! Vá, vá, vá! Vá, vá. Não vou por causa disso! A unidade dessa facção é muito bizarra! Lute até sua vida, Trey! Nós temos que pegar os os olhos da sua vida! Se você é baixinho, para cutucar uma coisa alta faz sentido! Eu vou acelerar até a galera chegar, 1 minuto e 20... Enquanto isso eu vou juntando magia! Inclusive eu vou lá jogar 1, mas enquanto eu espero os caras! Já que eu estou no cavalo! Pararam, 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 pam, pam, pam! E aí Senta ignorância em... Estão vendo! Vamos lá de novo, vamos lá de novo, que eles estão todos juntos! Prontinho! Ainda estou longe, estou longe! Calma, calma, calma! Ainda não! Agora! Acabou a batalha! Vira um bando de dentes de sábado em cima de mim, cuidado! Eu sei que sim! A cidade é poder! Os rinocerontes, quero que você... Acho muito legal mesmo! A cidade é poder! A paz! Aço! Ação! Uma estratégia vinda! São os rastros da sua vida! Os corpos da sua vida! Pedeus, meu olhado, meu deus! Nossa, adorava essa unidade do Warcraft, hein? O Skodobist, velho! Adorava! Vocês que vieram precisam de mim, eles só estão me defendendo, hein? Já dizia o Jimbo do Salt Park. Oh meu deus, eles estão nos atacando! E aí eu posso partir para cima sem nenhum arrependimento Foi neste momento que os Gnoblers sabiam que havia um O que é o que é o que é o que é? Fiz seu E aí eu posso ir Eu sei que você gostou Têm que pegar uma mascarada para mim lá Você é o único que consegue Esse é o lindário deles Meu Deus, para de jogar magia na gente Eu adorei essa magia Achei o efeito dela realmente muito lindo Agora sim, pegamos Você não é tão bom assim, Gnobler Eita porra Tentar machucar ele o máximo possível também A gente tá tão fosso dessas pra lutar nessas pontes aqui Derrubar os caras lá embaixo na lava, no meio da briga Vai ser muito legal A gente tá tão fosso dessas pra lutar nessas pontes aqui Cara, pior que a guarda do gelo Eu já falei algumas vezes aqui em live Eu não sou muito fã de sanidade não Eu acho muito nhe Sei lá, se fosse uma guarda do gelo Eu acho que é uma guarda do gelo Eu acho que é uma guarda do gelo Eu acho que é uma guarda do gelo E no último... No último negócio que eles falaram sobre isso Eles falaram que esses planos foram descartados Não vai ter mais modo PV no Overwatch 2 E eu falei desde o começo Não tem por que fazer em outro jogo É só fazer dentro do Overwatch 1 Me chamaram de louco E agora, quem é o louco? Chamaram do guardião Faz tempo que a paz do Vermundo é comprada com sangue de Kislevi Quando a destruição descende não há ninguém mais preparado que os corajosos guardiões do norte Vou botar aí para poder invocar uma Linse E aumentar a hora de liderança de novo Bom, o jogo está falando que a Linse não vai morrer, vou confiar Vai ficar com 1 de vida Olha, não, ficou Sendam eles para os campos de trabalho Ninguém vai me questionar Eu comando de água e de neve Muito bem Nunca se tornaram mercenários e aventureiros longe dali Submigirem o território que pertence a Kislevi É, esse fica para a Katarin porque Não tem por que você ganhar alcance de movimento Mas ela precisa andar para caralho Mas ela precisa andar para caralho Apenas a mais habilidade Que isso, eu nem clico em você Que susto da porra Não tem mais autoridade Nós somos a habilidade do mundo Coisa pra dar din din O direito de governar Kislev Torre de guarda De uma posição elevada a guarda consegue supervisionar Todos os distritos gelados da cidade de Kislev Beleza O que? O que? O que? O que? O que? O que? Apenas a minha amiga e eu vou Então Senhor Quem chama? Sim? Eu prefiro jogar Heroes of the Earth Mano, o que é isso? Tem certeza que mais da metade de vocês nem sabe que jogo é esse Tem certeza que mais da metade de vocês nem sabe que jogo é esse E olha que ele foi um dos pioneiros de MOBA também viu? Eu acho que ele lançou pouco depois do Dota 1 Vamos ver É, o brasão tá mudado né ele O brasão que eles colocaram pra facção da Katarine não é o brasão de Kislev Aquele ali é o brasão da Corte Gênda E Corte Gênda não é o nome da galera que cuida de Kislev Heroes of New Earth Heroes of New Earth Abreviado com H-O-N Home Pode procurar no Google aí que existe Acho que já faliu, mas existiu Em algum momento Tinha umas ideias bem legais de heróis lá, mas é Nada além de herói novo Peraí 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 Jazigo Esqueleto de Urso Colossal Maior e Tecno do Poderoso Urso de Guerra Surge às margens do rio Urskoy Os ossos estão intocados totalmente lesos Sem um traço de deterioração Claramente é um sinal de urso e precisam responder com reverência Faz um intenso silêncio né pô Maria Patriarca Tô jogando de Coast Out Encontro de Caravana, barreira Outra barreira Mais uma vez bandidos Dessa vez bandidos flagelantes hein Vamos lutar, não quero perder minha carga Os caras tinham basicamente a faca e o queijo na mão E optaram por fazer nada Adoro essa unidade de guerra Acho muito legal Pega meu exército de urso da Coca-Cola 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 Eu acho que é o melhor atirar você daí, amiguinhos, isso é ruim. Tá o General e os flagrantes bateram aí, velho. O flagrantes é inabalável, né, essa desgraça. Não, o Borys vai morrer, se o Borys morrer, o Borys vai ter que tomar o lugar dele. Não deixem o Borys morrer, salvem o Borys! Os flagrantes, vão com honra! 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 Peguei os inimigos! Comandos! Botão! Prontos para a guerra! Olex, voa! E depois que ela fica fraca o suficiente, você só vai lá e atropela. Porque ela não é muito boa em corpo a corpo, óbvio. E por que o tiro delas não espalha muito? Tá porra, o cara quer um chafariz de sangue. Prontos para a guerra! Um chafariz na terra! Em questão de conteúdo adicional. Porque quem era para atrasar um dados legais de religião era o Volkmar, né? Mas... Não é tanta coisa assim, não. Cesarina Catarina de Kislev. Cesarina Catarina de Kislev. Oh! Dá licença que eu vou chutar uns Gnobler aqui. Frostfangs, bight! Goyard! Highborn, sonho. Eu não tolero a hesitação. Eu decido. Muitas baixas não vai rolar, né? Ainda mais que tem pouquíssima gente aqui. É, mas os flagelantes não são feitos para lutar contra o caos. Eles são feitos para... Ser louco por Sigmar. Só isso. Não tem nada específico contra o caos. Hermoso dosivos. Aqui é odedor! Os 차 recordistas, umiro! Isso! Serra? A fortaleza! A fortaleza é sóbvio! Terra! Restaurante é sóbvio! De acordo com o primeiro, meuIST. Quando a gente vai comer? O que é isso? O que é isso? Os outros rapazes vão deixar eles indo ali pela direita mesmo, que abrange mais a invasão. O que é isso? Fique com a honra e a honra! Não desculpe Orson, Salyak, Daj e Thor! Fique com a honra e a honra e a honra! A honra e 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 a honra! Os maus voltam! Espere, Lanxons! Siga! Muitos para o Kizlap! O Kizlap vai vir! O que é isso? O que é que eu vou fazer? Estão passando! Estão passando! Quando você sofre! Comprar o seu ladoido! Comprar o seu ladoido! Cadê o Zergs que era pra tá defender aqui? Aqui chegar e vai tomar Fla... Fla... Kuss! O Zergs que chama! Que morra! Melhor ficar brigando de quem atira mais flechas. Vem! Acabar!!! Tiveram! O que é isso? 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 Ui, essa doeu Nossa, é muito grande aqui, velho Vultav Kislevait Brevar Urton Hart Acertável Vultav Kislevait Gizloff 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 Não! Nós, Cares! Nós, Cares! Trote, Perda! Doce, Maiden! Eu lhe vou pelar! Acaí! itaí! Saque com desespero! Vá, Finnish! Korky Slam's order! Korky Slam's order! Seja bem que limpa aqui, dá tempo. O cara é um heróico também. Eu! 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 Oghers! 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 Mas é um defeito legal. Eita, eu saio da minha catarina Ufa, deve que acabou Mascarado já grudado na catarina ali, medo